Música 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 Atenção. Obrigado. Obrigado. Agora... E aí, como se trata de uma graduação especial, todo mundo quer, tá bom? Obrigado. E aí, pessoal. Já que é uma graduação especial, peço licença ao mestre. Eu quero agradecer a toda a minha equipe, todo o apoio. Oss! 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 Obrigado. Obrigado, minha mãe. Oss! Oss! Obrigado a todo mundo por estar aqui. Oss! 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 O... Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Parabéns, senhora! Parabéns, senhora!